Vou voltar, eu disse uma das possibilidades aí no Oriente Médio é um conflito entre árabes e israelenses. Há outra possibilidade que envolva o Irã. Há outra possibilidade é um conflito entre o Irã e o Azerbaijão. Essa possibilidade só cresce. Hoje, o ministro de Relações Exteriores de Israel está no Azerbaijão com uma comitiva de 20 empresários dos setores também de segurança, de segurança cibernética, de vigilância, de inteligência. Então está muito claro. Outro dia nós recebemos uma imagem também de drones israelenses ali próximos à fronteira do Irã. Não sei se operados por Israel ou pelo Azerbaijão. Não fica muito claro. Inicialmente, pretensiamente operados pelos próprios Azeris. Mas seria um outro fronte que poderia ser aberto. Esse outro fronte que poderia ser aberto, no caso do Cáucaso e do Irã, ele poderia envolver a Rússia. Eu já falei isso numa live anterior, quando eu falei sobre a aliança entre China e Irã, mas ele poderia envolver a Rússia como? Ele poderia envolver a Rússia porque hoje a gente sabe. Hoje, a Rant publicou que até 60 Sukhois 35 poderiam ser entregues aos iranianos pelos russos. E a gente sabe que a conexão ferroviária, rodoviária, terrestre, de modo geral, e marítima entre o Irã e a Rússia é assegurada pela passagem ou da Armênia e da Georgia ou do Azerbaijão na medida em que os iranianos têm uma vasta fronteira com o Azerbaijão ali ao norte. Então, o grande problema hoje que não está sendo possível manter um acordo entre Baku e Teheran é porque você tem Tel Aviv pressionando o Baku em função de todo o auxílio que Tel Aviv deu para Baku até aqui. Das relações do petróleo, da venda de armas, das relações das inteligências e tudo mais. Então, na verdade, está muito difícil para a Rússia fazer esse acordo. Então, a Rússia tenta, tentou de todas as formas, mas o Azerbaijão tem compromisso com Israel e Israel e Irã, parece que até aqui está difícil de encontrar uma mediação e um ponto em comum. Então, ali pode estourar um conflito e pode envolver a Rússia e pode envolver a Turquia ao lado do Azerbaijão, pode envolver a Rússia ao lado do Irã, naturalmente pode envolver, nesse caso, tanto a República de Artsakh como a República da Armênia, que seriam efetivamente atacadas pelo Azerbaijão em um contexto como esse. Então, eu fecho essa janela da questão da eleição turca, dizendo que nós podemos ter, dependendo do resultado, uma guerra que envolva Israel, a Turquia e a OTAN, de um lado, e de outro lado envolva a Rússia, o Irã, a Armênia, provavelmente a Índia, dentro desse contexto. E isso seria muito mais perigoso, como eu venho alertando há muito tempo aqui no canal, do que o conflito que a gente vê na Ucrânia. Esse é um ponto fundamental. Então... Obrigado.